Por Tua chaga, Senhor, fomos curados. Por Tua cruz, fomos libertados, neste encontro ao Cordeiro, imolado, perdão derramado. Tua presença me acalma, cura as feridas da alma, por Teu imenso amor, hoje somos curados. Amado povo de Deus, é com grande alegria que nos encontramos aqui para rezarmos o Terço das Santas Chagas nesta quarta-feira. É, filhos e filhas, quantas graças Deus reserva para nós, quantas graças estão reservadas para mim e para você. Então vamos rezar. Ah, você tem intenções? Por favor, 041-321-6060, ligue, mande as suas intenções, elas são particulares suas, mas quando você liga e divide conosco, rezamos uns pelos outros. Se quiser, também pode ir para o aplicativo, 413221-6060. Vamos juntos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 Jesus, Maria voltando-se ela exclamou em hebraico Rabone que quer dizer mestre como intenção vamos rezar por todas as pessoas que se encontram hoje sem esperança desesperançados para que como fruto desta oração o Senhor nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas possam colher ânimo esperança e fé rezemos eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Queridos filhos e filhas, vamos agora para a segunda dezena do Terço das Santas Chagas. E são chamados a contemplar Jesus ressuscitado que acompanha os discípulos de Emaús. Enquanto iam conversando, discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, o dia já declina. Então entrou com eles. Aconteceu que estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Então, se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Coloquemos como intenção todas as famílias. As famílias que estão com problemas de relacionamento, que se desencontraram, que se perderam. Que possam, em Jesus, nas suas santas enxagas dolorosas e gloriosas, perdoar, se reencontrar e continuar juntos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas enxagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas enxagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Na terceira dezena do Terço das Santas Chagas. Vamos contemplar Jesus que aparece aos discípulos desejando a paz. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes, A paz esteja convosco. Perturbados e espantados pensaram estar vendo um espírito. Mas eles lhes disse, Por que estáis perturbados? E por que estáis com dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Em espírito não tem carne nem ossos, mas vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Coloquemos como intenção, Nesta dezena, todas as pessoas que estão passando por tribulação. Você está? Qual é esta tribulação? E vamos colocar, pedindo a Deus, forças para não desistir. Você vai vencer. Nós vamos vencer. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Na quarta dezena do Terço das Santas Chagas, vamos contemplar nesta quarta-feira, Jesus cura a incredulidade de Tomé. Tomé, oito dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé estava com eles. Depois, estando trancada as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Como intenção, eu proponho que rezemos por todos aqueles que um dia tiveram fé e perderam, ou aqueles que ainda não encontraram. Na tua família, tem pessoas que eram muito devotadas a Deus e as coisas de Deus e hoje estão distantes. É por esta pessoa que eu convido que você reze agora. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar-as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Na quinta dezena Deste terço das santas chagas Vamos contemplar Jesus envia em missão Jesus aproximando-se Lhes disse Toda autoridade Me foi dada no céu e na terra E depois E ensinai a todas as nações Batizai-as Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Ensinai-as a observar Tudo o que vos prescrevi Eis que estou convosco Todos os dias Até o fim do mundo Coloquemos como intenção Por todos aqueles que Sofrem Algum tipo de perseguição Rezemos pela igreja que sofre Rezemos pela igreja perseguida Rezemos nesta intenção Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Amém Queridos filhos e filhas, é quarta-feira Ah, é quarta de Jesus das Santas Chagas É quarta de Nossa Senhora Porque o próprio Jesus na cruz, no ladeu por mãe Eu quero fazer um apelo a você Vamos juntos Propagar, anunciar Esta forte mensagem Do Cristo que passou pela cruz Maria que esteve de pé Ao pé da cruz Mas o Cristo que venceu e ressuscitou Vamos juntos E eu estou precisando da sua ajuda Que você se torne um associado Se você já é associado, muito obrigado Obrigado por todos os meses Você fazer a sua contribuição Se você ainda não é Torne-se agora 41-321-6060 Fale com os nossos atendentes Ou Vai No aplicativo Do celular E você pode se tornar Vamos juntos Levar esta boa nova De Jesus Cristo E o grande amor A Virgem Maria Porque evangelizar É preciso Basta uma gota do teu sangue E eu serei E eu serei curado Basta uma gota do teu sangue E eu serei libertado Das tuas santas chagas Venha vitória E vamos juntos ao primeiro dia Desta novena perpétua De Jesus Das santas chagas E eu convido você A mandar as suas intenções 41-321-6060 Rezemos Por suas santas chagas Por suas santas chagas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossa E santas chagas Sejam curadas As de nossas almas Eu vos louvo E agradeço Pelo vosso ato Redentor Carregaste Em vosso próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas santas chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades E angústias Minhas enfermidades físicas E psíquicas Meus sofrimentos Dos dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa chagas Senhor Coloco Minha família Envolvei Senhor A mim E meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar Vossas santas chagas Gloriosas A Tomé E o mandando Tocar Em vosso lado Aberto Curaste Da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me Refugiar Em vossas santas chagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai a minha Falta de fé Ó Jesus Pelos méritos De vossa paixão Morte E ressurreição Dai-me a graça De viver Os frutos Da nossa Redenção Eu convido você agora A acompanhar Este testemunho De fé Eu escuto O programa Do Padre Ginaldo Há muitos anos Muito Mais de 15 anos Nossa Eu tive muitas graças Muitas graças Eu tinha Uma alergia Na perna Que eu arranhava A perna inteirinha Há cinco anos Aquela alergia Na perna Já ia fazer ferida Imagina em cima Das varizes Eu tinha bastante varizes Aí de repente Eu passei água Benta Sumiu De repente Sumiu Aquela Aquela alergia Também tinha uma dor Nas costas Muito grande Eu estava em pé E aquela dor Nas costas Aí ele falou Para mim Coloca a mão Eu coloquei a mão Nas costas Sumiu De repente De repente Sumiu a minha dor Entendeu Só que depois Eu fiquei doente Esses tempos Agora eu fiquei doente Quando eu estava Sarando Perdi meu filho Eu não queria viver mais Mas só que o programa Dele É que está Me erguendo Mas como eu escuto O programa dele Do programa Experiente de Deus É ele que está Me erguendo Ele que está fazendo Eu levantar Todo dia De manhã cedo Porque a minha vontade É de dormir O dia inteiro Graça alcançada Graça testemunhada Toque o sino Da cristão Torne-se um associado Da obra evangelizar É preciso 041-3221-6060 Vai para o aplicativo Da obra Ou pelo WhatsApp Torne-se um benfeitor Um missionário evangelizador Acompanhe agora Este material da obra Na obra evangelizar Um dos nossos carismas É a leitura orante Da palavra Bíblia aberta Cartilha de oração Meditamos Praticamos E multiplicamos O que Deus nos fala Queremos nos deixar Ensinar pela palavra Na leitura orante Lançamos sementes De esperança Nos corações Como é maravilhosa A graça de Deus Vem com a gente Viver esta missão De amor E entrega Porque evangelizar É preciso Queridos filhos E filhas Lembre-se A obra evangelizar Precisa sempre Da sua ajuda Todos os meses Obrigado você Que já é associado Mas Seja Perseverante E fiel Na sua contribuição Não se trata De quanto Mas se trata De perseverar De constância 041-3221-6060 E vamos A bênção Da casa Que a vossa divina bênção Os acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os seus pensamentos E que seu poder Haja por eles Em toda parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas Chagas Nos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma Desgraça Se aproxime De vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar Sobre vós Que ele Se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém